Faz seis meses que eu tô usando o Minoxidil, porém ele parece que parou de desenvolver, galera. Parece que não sai desse tamanho. O que eu faço agora? Fala, galera! Beleza com vocês? Jorda aqui mais uma vez. E, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo produto para passar na barba, para desenvolver melhor essa barba. Vamos lá? Bom, como eu falei, né, no começo desse vídeo agora, eu usei, eu parei já de usar, o Minoxidil por seis meses, sem parar. Eu não tinha nada de barba, vocês sabem, vocês que acompanham o canal sabem que eu não tinha nada, nada. Eu tinha apenas o bigode e essa parte de baixo. Nem aqui eu tinha e nem aqui. Não crescia de jeito nenhum. Porém, eu comecei a usar e em seis meses chegou nesse resultado, galera. Mas parece que não sai disso. Faz muito tempo que eu tô usando pra fechar essa falha, cara. Mas, ó, você levanta, você vê que ainda tem um buraco enorme aqui. Muito grande. Parece que não fecha. Então, eu fui procurar um outro produto, né? Fui procurar outro produto. Maximus Beard, galera, é um composto de uso oral que possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da sua barba. Então, esse garoto aqui, ele vai agir de dentro para fora, galera. Vou explicar um pouco melhor para vocês, beleza? Ao ingerir o comprimido, o nosso corpo vai processar todos os nutrientes contidos nessa cápsula aqui e vai mandar para a corrente sanguínea. Assim que chegar na corrente sanguínea, os nutrientes vão vir para os folículos, onde ocorre todo o estímulo da barba. Então, lembrando, vale ressaltar, muito importante, ele não substitui uma refeição, tá? Ele não substitui, eu vou até mostrar para vocês agora o meu almoço. Ele não substitui uma refeição, ele apenas é um cumprimento, né? Como todo suprimento. Nem o suprimento vai substituir uma refeição. Ele vai suprir a necessidade que aquele alimento não trouxe. E esse produtinho aqui, esse maravilha, tem todos os nutrientes que a nossa barba precisa, cara. Ele é top. Após essa etapa, os folículos, eles precisam dos nutrientes que aqui tem, dos nutrientes, para desenvolver aceleradamente a nossa barba. Para que venha a ocorrer um crescimento mais rápido, entendeu? E gerar os novos nascimentos, os novos pelos, que seria nas falhas, entendeu? Então, esse produto vai de dentro para fora, para fazer esse crescimento. Só esse produto por si já é top, né? Mas não é só isso. E a sua ação, ela envolve toda a área do rosto da pessoa. Então, isso é top. Porque ela não vai de apenas aqui ou apenas aqui. Não, vai ser na área inteira do rosto, galera. Na área inteira do rosto. É um tratamento prático. Você pode levar na sua bolsa para você for viajar. No caso, que vai ter a viagem aqui logo, logo. 100% natural. E é sem contraindicações, mano. Então, qualquer homem aí pode usar. Só esse produto já vai ajudar muito no crescimento da minha barba, tá? Mas não é só esse. Maximus Tonic, que trata a barba de fora para dentro, mano. Ele é um creme, galera. Diferente do minoxidil, que era líquido. De vez em quando eu pegava conta gota, eu colocava um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Bum! Me escorria para tudo. Ele é um creme, mano. Então, você passa só aqui. Só aqui vai ficar o produto, né? Eu estou usando... Eu usei hoje já um pouquinho. Passei inteiro em tudo que eu quero que desenvolva inteiro, né? Né? Tem que desenvolver inteiro. Então, eu passei em tudo. Ao aplicar na pele, ele vai absorver os princípios ativos, gerando o aumento da circulação da corrente sanguínea. Então, vai fazer com que a barba se desenvolva e estimule o crescimento muito mais rápido, muito mais acelerado. Ele vem promovendo o estímulo do folículo, estimulando o crescimento de novos pelos. Então, novamente, ele vai também estar auxiliando nas falhas, galera. Então, as falhas... Esse produto aqui promete que as falhas vão ser sanadas, né? O creme também. Ele é 100% natural, dermatologicamente testado. E o produto ainda possui o cheiro da Anvisa. E se você juntar os dois, você tem um combo high performance, mano. Que vai ajudar muito. Vai ser maravilhoso, cara. Um é gino de dentro pra fora e o outro é gino de fora pra dentro. Mano, se não crescer minha barba agora, se não fechar essas falhas, velho, abandona. Então, esse produto aqui vai ser o top no momento. E os dois produtos juntos, ele se potencializa, mano. Para que você possa alcançar os melhores resultados para a sua barba. Não é só isso, né, mano? O legal que eu achei da Maximus Mens com esses produtos é que, a partir do momento que você compra, para adquirir esses produtos com tratamento de 3 meses ou 90 dias, você automaticamente está participando do desafio barba cheia. Sendo assim, se o cliente não apresentar resultados visíveis, a Maximus devolve o dinheiro do cliente. Todo investimento que você fez e vai devolver pra você. Então, eles prometem que isso aqui vai funcionar, mano. 90 dias. Então, galera, esses são os produtos novos aqui, né? O Minuto Cidiu foi bom? Foi muito bom. Mas chegou um momento, mano, que eu não estou vendo mais de verdade o desenvolvimento. Então, por isso que eu fui atrás de outro produto, tá? E eu já vi vídeo de pessoas usando por 90 dias e o resultado foi top, mano. Então, com certeza, vai ser muito bom esse resultado aqui. E vamos fazer esse tratamento junto? Que tal, galera? Que tal você e eu fazer esse tratamento junto aí? Você quer ter uma barba cheia? É agora a hora pra você. Esse é o momento, mano. Esse é o momento. Não perca essa oportunidade. Você acessando o site da Maximus Mens. E eu junto com a loja e falei assim, mano, vamos disponibilizar pra galera. Não adianta só eu ter o produto e a galera não. Vamos fazer um cupom junto. Então, criamos esse cupom JORDAN BARBA. Assim que você entra lá, coloca esse cupom e você vai adquirir no momento 5% de desconto nos produtos. É isso mesmo, 5%. Então, essa é a sua chance pra ter uma barba cheia também, galera. Esse é o vídeo de hoje, mano. Eu estava muito ansioso pra trazer esse vídeo aqui. Eu estudei bastante sobre os produtos e se é aquilo. E vamos pra cima, galera. Esse produto aqui, o suprimento e o tonic, mano. Esses produtos aqui vão mudar minha barba, você pode ter certeza disso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se você é novo, se inscreva nesse canal. Tem vários conteúdos que eu tenho certeza que você vai curtir. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou.